Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como vender criptomoedas aqui no Nubank, eles estão disponibilizando o Bitcoin e o Ertero, então se você tem aqui, você consegue fazer a venda, tá? Então, aqui na página inicial, você pode descer, descendo um pouquinho mais, você vai encontrar aqui a parte de cripto, e aqui nesse caso está mostrando o saldo que eu tenho aqui, que é R$19,68. Eu vou clicar, você pode clicar também, e aqui você vai ver a moeda que você tem, no caso eu tenho o Bitcoin, essa fraçãozinha aqui, alguns satoshis, muito pouco, quanto é que está valendo, tem a opção para comprar mais, tem a opção para vender, você pode clicar em vender. Clicando em vender, vai mostrar as moedas que você tem, eles vão adicionar mais, mas por enquanto só tem essas duas, que é o Bitcoin e o Ertero, então eu só tenho aqui o saldo em Bitcoin, então eu vou clicar, clicando aqui, pergunta quanto é que você quer vender. Caso você queira vender só uma fraçãozinha, você pode digitar, tá? Pode digitar o zero, colocar o ponto e ir digitando aqui a fraçãozinha que você quer vender, porque eu digitei errado, pode ir digitando a fraçãozinha que você quer vender, tá? Vamos supor que eu quisesse vender só uma fraçãozinha, deixa eu ver, pronto, vamos supor que eu quisesse vender só essa fração aqui, então eu receberia R$17,73. Caso você queira vender tudo, eu vou clicar aqui em vender tudo, vai colocar o saldo total que você tenha, tá aqui e clica em continuar, vai mostrar aqui que eu vou receber esse valor, a taxa que eu vou pagar, quanto que eu estou vendendo, quer confirmar a venda, você clica em confirmar a venda, digita sua senha de quatro dígitos, eu vou digitar a minha e pronto, pessoal, o Bitcoin vendido em instantes, o valor vai estar de volta lá na conta, na minha conta, tá? O saldo vai ser revertido para a minha conta, aí você já vai olhar lá na página inicial o seu saldo, voltar, não tenho mais criptomoedas aqui, e o saldo já volta aqui para compor o valor que você tem aí, tá? Se eu clicar aqui, descer um pouquinho aqui, observe aí que já mostra aqui a parte de venda da criptomoeda, eu tinha feito a compra para gravar o vídeo, agora eu fiz a venda. Então, eu comprei 20 reais, tinha 30 e poucos centavos de taxa, fiz a venda, teve taxa também, mas mesmo assim, voltei aqui com 19,36. Então, é isso aí, espero ter ajudado, quem queria saber como vender criptomoedas no Nubank, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.